Fala gurizada, Lux Soares na área, depois de um tempo parado, estamos aí com a moto de novo, a moto estava fazendo uns retoques, hoje eu vou fazer esse video especial para o Thiago Espínola, lá de Montes Claros, ele me pediu para tentar ouvir melhor um pouco o som do escape, então a câmera está posicionada em um lugar meio diferente, ficou meio inclinada, não deu para deixar como eu queria, mas vamos ver o que sai nesse video, falou? Até mais! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL